Pompinha branca que está fazendo, lavando roupa do casamento Vou me lavar, vou me secar, vou na janela pra namorar Passo almoço de terno branco, chapéu de lado, meu namorado Mandei entrar, mandei secar, cuspi a mochada, é caralho Limpe aí seu porcalhão, tenha mais educação Limpe aí seu porcalhão, tenha mais educação